Boa tarde a todas e todos. Estão a me ouvir bem? Muito bem. Queria começar por cumprimentar a colega Helena que nos coordena, o professor Pacheco Pereira, o doutor Rui Assis, o Mário Nogueira, o Francisco Oliveira, o Noel Esteves, a Luísa e a Ana Simões, colegas, entre outros, que estiveram direto ou indiretamente envolvidos na organização deste primeiro ciclo de debates. E também saudar todas as colegas, os e as colegas que estão a ouvir e que espero que possam fazer perguntas e críticas interessantes. Eu vou pedir à colega Helena que, quando vir que eu estou a ultrapassar, se estiver a ultrapassar o tempo, que me diga… Com certeza. Mas esteja à vontade, professor. Eu farei isso. Tenho muita dificuldade em falar quando é em painéis, por causa do tempo estar mais limitado. Mas estamos, penso, com alguma mágica. Por isso tenho uns apontamentos e vou seguir uns apontamentos para evitar não me dispersar muito, porque às vezes acusam-me de eu falar mais nos preâmbulos do que depois o que é preciso falar. Então, eu vou situar a minha intervenção, basicamente, na questão da avaliação pedagógica. Porque o título é Avaliação na Escola Pública, mas, enfim, a avaliação pode ser a avaliação dos professores, a própria avaliação das escolas, a avaliação de desempenho, a avaliação institucional, por aí fora, até para a avaliação das próprias políticas, mas eu vou-me situar sobretudo na avaliação pedagógica. Pouco, se quiserem, a avaliação dos alunos ou a avaliação das aprendizagens. E porquê? Porque é uma das questões praticamente não estudadas, sobretudo no período revolucionário. Eu estive a dedicar algum tempo a ler documentos que tinha guardado. Já há alguns anos, já há bastantes anos, aliás, quando fiz o meu projeto de tese de doutoramento, que eu queria fazer um primeiro capítulo sobre a história da avaliação em Portugal, portanto, da transição do Estado Novo para o 25 de Abril, até ao período histórico que eu estudei, que foi o período dos três governos, Cavaco Silva, do período 85 a 95. Mas, como toda a gente sabe, quando uma coisa é um projeto, outra coisa é aquilo que depois vamos fazer na prática. O meu projeto estava muito situado no contexto português e, quando eu começo a aprofundar o tema e descubro que, ao contrário do que estava a acontecer em Portugal naquela altura em que fiz o meu projeto, em que a avaliação não tinha grande centralidade nem importância, a avaliação estava a ter uma importância muito grande nas reformas neoliberais e neoconservadoras, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos, com o Reagan e com o Margaret Thatcher. E isso mudou-me completamente o rumo da minha tese, completamente. E todo o material que eu tinha guardado na altura para esse primeiro capítulo sobre a história da avaliação, com algum material que eu penso que é inédito e que agora procurei analisar assim muito rapidamente e, portanto, demorei mais tempo neste período. E, por isso, vou dar mais ênfase ao período histórico, porque achei muito interessante o material que encontrei e que, certamente, é apenas uma minúscula parte do material que haverá e eu até aqui, não sei se o professor Pacheco Pereira terá material sob a avaliação do período revolucionário, mas se tiver, seria muito interessante para quem, eventualmente, tiver vontade e ganas de fazer uma incursão nesse período histórico, porque estou convencido de que isso daria perfeitamente, pelo menos, uma boa tese de doutoramento. Então, situando-me neste período, 74, 76, e depois desse período, então, falar um pouco, pontuar muito rapidamente algumas observações sobre o desenvolvimento da avaliação pedagógica até ao momento atual, mas muito rapidamente. Um apontamento inicial sobre o Estado Novo é sabido e é conhecido, isso é consensual, que os exames foram um dos instrumentos fundamentais da avaliação e das políticas educativas durante o Estado Novo. Eu estive a rever alguns trabalhos e achei muito interessante, no livro do professor José Saudade Sampaio, que eu procurei por duas razões. Primeiro, porque ele tem uma reflexão muito interessante neste livro e noutros que ele tem, mas eu consultei, sobretudo, este livro, Temas de Educação, que foi organizado pela professora Áurea Adão, primeiro pelas reflexões dele e, em segundo lugar, uma homenagem pessoal que eu queria fazer ao próprio professor Salvador Sampaio, que dá o nome ao Centro de Formação da FEMPROF e que está a organizar estes ciclos de debates. O professor Salvador Sampaio faz uma reflexão interessante. Já em 63, foi uma das que me chamou a atenção, quando escrevia que, cito, embora fosse necessário discutir a validade pedagógica dos exames, era preciso aceitá-los como um dado cujo fim ainda não se vislumbrava. Fim de citação. As críticas de Salvador Sampaio às falhas docivológicas, era assim que ele as chamava, e não apenas, na elaboração dos exames, mostram as lacunas, sobretudo, as lacunas técnico-metodológicas que tinham os velhos exames nacionais e a falta de preparação das pessoas que os elaboravam. Na minha perspectiva, certamente porque vivíamos em plena ditadura, Salvador Sampaio refugia-se na crítica aos aspectos técnico-metodológicos dos exames, para não pôr em causa esses mesmos dos exames de uma forma explícita. Ou seja, aceita o que considera ser o papel primacial dos exames na vida escolar, diz ele, com fundamento ou sem ele, até porque não nos parece viável uma radical e próxima mudança de posição. E acrescenta, resta-nos propor a criação da cadeira de docivologia nos arcaicos cursos de ciências pedagógicas das nossas faculdades de letras, divulgando os estudos não apenas mas aos professores, aos professores de todos os ramos de ensino, e diz uma coisa muito engraçada, sem esquecer os do ensino superior, que não necessitarão menos do que outros destes esclarecimentos. Este é um apontamento que eu achei muito interessante sobre o que escreveu o professor Salvador Sampaio. Ele tinha uma ideia muito clara de que os exames eram instrumento fundamental do regime ditatorial do Estado Novo e que não seriam abolidos facilmente. E a verdade é que os exames duraram ainda mais de uma década até chegar o 25 de abril de 74. Eram, portanto, peças fundamentais da educação para a passividade. Usa aqui a expressão do título da tese do João Formosinho, Decating for Passivity, que teve nos exames nacionais um dos instrumentos mais eficazes da imposição do currículo escolar e de controlo e vigilância sobre os professores. Portanto, os exames encaixavam perfeitamente com a total falta de autonomia dos professores e da sua desprofissionalização. Volpe Militar, 25 de abril, segue-se a Revolução Democrática dos Cravos, processo revolucionário. A contestação radical da avaliação de conhecimentos pelos métodos tradicionais, no alvor da democratização pós-74, foi uma das consequências lógicas da natureza altamente seletiva e iníqua que a avaliação assumia nas escolas primárias, técnicas, liciais, do Estado de novo. A professora Luísa Cortesão diz a este propósito que, a nível da educação, o impacto é gigantesco. O edifício estala pelo ponto de maior tensão, a avaliação. A contestação aos exames e às notas antecipa a contestação aos programas, às metodologias, às relações professor-aluno, às condições de ensino e, de uma forma geral, ao sistema dogmático, estratificado e elitista, conclui a professora Luísa Cortesão. Não por acaso, não por acaso, uma das primeiras grandes manifestações de estudantes que se realizou menos de um mês depois da Revolução, teve como tema a questão dos exames. Com as parangonas, estudantes liciais dizem não aos exames. Esta é uma observação que está na tese do professor Steve Stohr, que, como sabem, é uma tese fundamental para compreender a mudança dos anos 70 e 80. Entre 74 e 78, apesar desta contestação, mantêm-se os exames no final do ensino primário, mas com uma única diferença, uma diferença significativa. Os exames são elaborados e realizados na escola que os alunos frequentam. Depois de 78, o exame da quarta classe é definitivamente suprimido e é instituído um sistema de avaliação contínua, passando a ser o próprio professor de uma forma direta e, indiretamente, o conselho escolar na respectiva escola, os únicos responsáveis pela avaliação dos alunos. Neste sentido, diz a professora Ana Benavente, os professores ganham alguma autonomia e poder, nomeadamente no que respeita à avaliação dos alunos, passando a fazer, cito, avaliação contínua por observação sistemática dos alunos. Com a Revolução, os exames foram contestados e abolidos, mas houve alguma dificuldade para encontrar formas mais adequadas e mais democráticas de avaliação, por várias razões, entre elas por falta de formação dos professores e por existir bastante desconhecimento das teorias e metodologias de avaliação. Por determinação do então Secretário de Estado da Orientação Educativa, Bartol Paiva Campos, foi constituído e funcionou em novembro de 75, entre 75, abril de 76, um grupo de trabalho coordenado do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Educação, com o objetivo de estudar o problema da avaliação, que se chamava de avaliação do rendimento escolar dos alunos. A intenção deste grupo de trabalho era pensar um sistema de avaliação que rompesse com o esquema tradicional e se mostrasse mais conceitâneo com a atual realidade educativa portuguesa. Estou a citar o documento. Sublinhando ainda que não se pode continuar a insistir numa avaliação que é evidentemente seletiva e que o cunho forte da avaliação deve ser formativo. Em dezembro de 76, mais de dois anos depois da Revolução, já aprovada a nova Constituição da República Portuguesa, num documento intitulado Reflexões sobre a Avaliação do Aproveitamento Escolar da Direção-Geral do Ensino Básico, sinalizava-se a existência de acesas controvérsias na opinião pública. Contestava-se a abolição de algumas provas, o ataque inconsiderado, estou a citar, ao exame em si mesmo, a reivindicação de passagens administrativas, entre outras medidas, segundo as quais se procurou demagogicamente, diz este documento, aliviar os efeitos negativos do sistema. No interior do próprio Ministério, algumas personagens lidavam com isto com uma certa ambiguidade. No mesmo documento, isto é muito curioso, em que já era considerada a nova Constituição, que apontava, como sabemos, para a criação de uma sociedade sem classes, o que se propõe como alternativa para a avaliação remete para uma escola humanista que vai buscar os fundamentos em autores como Marx e Engels, defendendo a valorização do homem como criadora e, cito, transformador do mundo e de si próprio. Fim de citação. Mais concretamente, acrescento ao documento, valorização do homem contra a seleção e a seleção do homem. Eis o lema da escola numa sociedade democrática a caminho do socialismo. Não aceitar pacificamente a perda humana e social do insucesso escolar. Não aceitar pacificamente a divisão da nossa juventude no universo de vencidos e vencedores. Este é um documento da Direção-Geral do Ensino Básico, em 76, que se chama Reflexões sobre a Avaliação do Aproveitamento Escolar. É interessante, do meu ponto de vista, que a fundamentação utilizada com alguma inspiração marxista justifica a avaliação contínua, que o Rui Grácio preferia chamar a avaliação continuada. Portanto, este documento justifica a avaliação contínua ao valorizar o trabalho do aluno ao longo do ano, mas um trabalho que não era só um trabalho cognitivo e intelectual, mas um trabalho na sua dimensão holística. Propondo também o diálogo e o encontro professor-aluno. Hoje dir-se-ia o feedback sistemático, incentivando os professores a estimular e a motivar os alunos, exercitando, vejam a expressão, a problematização, reflexão, problematização, isto me parece muito dialético, individual e coletivo, procurando criar melhores condições para o desenvolvimento de todos em diferentes dimensões. Na minha interpretação, apesar de neste interessante documento ser nomeada a opção pela avaliação contínua, na minha perspectiva não deixa de estar implícita uma concepção de verdadeira avaliação formativa para aprendizagem. O despacho 12-76 do secretário de Estado de Orientação Educativa determinava que no ano 75, no ano letivo 75-76, fosse adotado um regime experimental com um novo modelo de avaliação dos alunos no primeiro ano do ensino preparatório e no sétimo ano de escolaridade. Eu vou ler um pedaço deste despacho porque é extremamente elucidativo. A avaliação do trabalho escolar dos alunos e da qualidade do ensino constitui um dos problemas mais complexos do sistema educativo, que só há pouco começou a ser estudado de forma integrada ao nível dos organismos centrais do Ministério. Um esquema completamente novo e adequado da avaliação escolar ainda não foi encontrado e mesmo que tivesse sido, não poderia ser implantado sem que certas condições básicas se realizassem. A especificação dos objetivos de cada disciplina, um período de experimentação e a formação de docentes, nomeadamente, entre outras coisas. Mas tal esquema não poderá nem deverá ser encontrado sem a participação de todos, alunos, professores e encarregados de educação. Esta participação não deve limitar-se, contudo, ao enunciado de opiniões sobre o assunto. É preciso que ela concretize uma experiência prática que, sem rupturas bruscas, nos encaminhe a pouco e pouco do modelo presente para um novo sistema de avaliação. É nesta perspectiva que se enquadra a inovação agora introduzida. Portanto, a Secretaria propunha uma inovação e fazia um apelo aos professores, aos pais, aos alunos e à própria comunidade para a elaboração do modelo de avaliação. Parece-me um aspecto bastante interessante. Portanto, a inquietação em torno da avaliação era notória. E num caderno que foi elaborado para a formação de professores, uma vez que se constatava que a formação de professores era absolutamente necessária nesta área, num caderno para a formação de professores, referia-se que a contestação que o problema dos exames e da avaliação em geral tem provocado por parte dos alunos, professores e pedagogos, conduzem-nos a questões de fundo como a seguinte. Estaremos nós a caminho de um sistema sem exames, sem notas, sem avaliação? E acrescentava. Os exames estão em crise evidente. As classificações sobrevivem por falta de alternativa. E a avaliação é assumida como um problema eminentemente pedagógico-didático que necessita ser experimentado amplamente com uma larga abertura crítica e de inovação. A recusa da avaliação, a pressão dos alunos para que se avaliasse apenas o trabalho do grupo, ou a opção da avaliação por uma natureza meramente qualitativa, com a simples menção apto e não apto, não eram bem vistos em alguns departamentos do próprio Ministério da Educação. Ministério da Educação e Cultura, chamada alto. Ainda no período revolucionário. A avaliação constitui, de facto, um detonador de forte querela, quer internamente nos departamentos, quer entre os professores e a própria sociedade. E é, portanto, um exemplo, e é exemplificativo a este propósito, o teor de uma circular da Direção-Geral do Ensino Secundário, que diz o seguinte. A recusa da avaliação, cito, não passa de uma reação individualista e tipicamente burguesa. Com o rótulo de revolucionária, é esta pedagogia que certas correntes políticas pretendem instaurar nas escolas. Se Marx e Lenin, estou a citar, pudessem ser o que foram frequentando escolas burguesas, puderam ser o que foram frequentando escolas burguesas, não foi através de passagens administrativas, acrescento ao documento, nem copiando pelos colegas do lado. Quinta citação. Estes são pequenos exemplos de como as tensões em torno da avaliação não eram alheias às tensões políticas e visões do mundo em jogo no período revolucionário. Aliás, a relação, muitas vezes paradoxal e contraditória, entre mudanças nos sistemas de avaliação e mudanças político-ideológicas, é um objeto de estudo muito interessante. E aqui, mais uma vez, me lembrei de fazer um apelo ao professor Pacheco Pereira para ver se nos arquivos da EFEMRA não haverá por lá documentos importantes que possam ajudar a elucidar esta questão que eu estou aqui a levantar sobre o período revolucionário e que mereceria ser mais aprofundada. Rapidamente, passando para o período de normalização 76-86. Lembrando... Os que acham que a avaliação esteve à deriva. Já estou a passar muito? Lembrando... Não, não. Lembrando, senhor professor, que temos então mais cinco minutos. Cinco? Cinco. Ah, tenho que me apressar então. Exato. Portanto, ao contrário dos que achavam que a avaliação esteve à deriva no período revolucionário, eu tenho uma hipótese contrária. Tudo o que atrás referi era esperado num período de mudanças profundas atravessado por grandes tensões. A contestação aos exames era praticamente consensual, mas não havia conhecimento suficiente sobre teorias e metodologias alternativas. Aliás, o professor Salvador Sampaio chamou a atenção para isso quando fala da importância da simologia. E, portanto, era necessário encontrar práticas alternativas em termos de avaliação. A deriva talvez tenha sido mais expressiva, do meu ponto de vista, durante a década de 76 ou 86. Aquilo que ficou muitas vezes consagrado como normalização constitucional e que termina mais ou menos por altura da reforma educativa dos anos 80, onde eu entendo que já se estavam a dar com muita clareza a exaustão dos ideais utópicos do 25 de Abril e a miragem para a modernização e para o capitalismo democrático com a integração na CEE, a atual União Europeia. Mas esse período de 76 ou 86, do meu ponto de vista, é mais ambíguo. E as indefinições são muito maiores. Portanto, não é por acaso que alguns autores dizem que as avaliações internas e externas das aprendizagens não foram propriamente objeto de políticas deliberadas neste período de tempo. Em 76, o primeiro governo constitucional teve como ministro da Educação Souto de Maior Cardia e ele, como sabem, acabou com o serviço específico que foi substituído em 77 pelo ano propedeutico, precursor do 12º ano de escolaridade, que obrigava a prestação de provas para efeito de ingresso no ensino superior. A própria lei de base do sistema educativo, apenas num artigo, fala muito discretamente abrir a porta para a necessidade de exames para entrar no ensino superior. Não desenvolve. O despacho 98A92, sob a avaliação formativa, também já fala da introdução de provas aferidas no ensino básico. Portanto, isto são tudo pequenos indicadores de que neste período se estava a passar lentamente, a transitar lentamente para o retorno aos exames. Isso fica mais claro. num despacho de 93, em que os exames nacionais são, de facto, instituídos com a função de certificação e seleção no acesso ao ensino superior. Portanto, vejam, praticamente, tivemos sem exames praticamente 20 anos. Esta ambivalência deste período mostrou-se tão bem quando se faz uma leitura mais aprofundada sobre o que foi a reforma educativa dos anos 80 e, nomeadamente, do período de governação social-democrata 85-95. Período que, aliás, corresponde à minha tese de doutoramento, portanto, é o período que eu conheço-me melhor, não vos vou cansar com isto, mas o que eu, na altura, concluí foi que este período é um período muito rico, muito interessante, porque, digamos, as tais energias utópicas do 25 de abril estavam em exaustão, havia já uma... os ventos neoliberais estavam também a chegar e houve aqui um caldo que se repercutiu na definição das próprias políticas muito interessante. Por um lado, a consagração da avaliação formativa como a principal modalidade de avaliação e o discurso da autonomia dos professores e do profissionalismo, docente, etc., etc., referenciado, do meu ponto de vista, à presença do Estado de Providência, porque, se ligarmos à avaliação formativa com uma concepção de Estado, ela é próxima de uma concepção de Estado de Providência, de Estado de Bem-Estar Social, tal como o investimento que nesta época é feito em programas de combate ao insucesso escolar, o PIPS, por exemplo, o Entre Culturas, a ampliação de nove anos de escolaridade para o ensino básico, tudo isso que eu considero referenciáveis, lógica, referenciáveis ao Estado de Providência. Mas, simultaneamente, a abertura ao ensino superior privado, a privatização, ou o melhor Estado e menos Estado e melhor Estado, etc., o que, na minha perspectiva, constituiu o que eu, na altura, designei um neoliberalismo educacional mitigado. Professor, chegamos... Faltam dois apontamentos muito rapidamente. Saindo deste período, o que é que temos a seguir? Os exames vão se consolidando até chegarmos ao paradigma de que são hoje os exames, não apenas a nível nacional, mas a nível internacional, numa lógica comparativa, que é o programa PISA da OCDE. E aqui, apenas duas observações. O PISA constitui hoje um pilar fundamental de uma hegemonia avaliativa eurocêntrica e um pilar fundamental de uma agenda global para a educação. E, portanto, há aqui muito o que discutir, porque nós estamos a ver que os professores e diferentes grupos sociais embarcam, muitas vezes, acriticamente nestas formas de avaliação. E a verdade é que os meios de comunicação social têm dado uma grande visibilidade sempre que saem resultados da OCDE, do PISA e por e fora. O que constitui aquilo que temos designado como, no discurso da avaliação, um consenso transideológico. Estaríamos hoje, num período, que já não é de agora, que já vem de alguns anos atrás, mas que se está a acentuar cada vez mais, um consenso transideológico em torno da avaliação. E a proposta de discutir se o PISA também é um veículo de um conhecimento eurocêntrico mais amplo que vá para além daquilo que é apenas a sua função mais elementar. E o último apontamento. Relativamente aos programas dos partidos políticos, é muito interessante verificar que, independentemente da orientação política, porque isto está no programa do Chega, mas também está no programa da AD, e também está no programa do LIVRE, uma crítica muito contundente ao projeto Maia, que, como sabem, foi um projeto que se desenvolveu no governo, no PS, para fazer a formação contínua de professores, pondo a tónica na avaliação formativa. Ora, houve uma grande contestação, mesmo entre os sindicatos a este projeto, e o facto de ele estar aqui criticado nestes partidos políticos, também é um sintoma daquilo que, enfim, eu tive que pular aqui algumas partes, porque eu já estou... Professor, quero garantir que ainda vai ter direito a mais uma intervenção. esta última frase. Tudo o que acabei de referir serve apenas para fundamentar a seguinte hipótese. As energias utópicas de abril, ao contrário do que seria esperado, não foram suficientes para mudar profundamente as práticas de avaliação pedagógica e deixar marcas duradouras e emancipatórias. Obrigado.